Ok, então, idiomas da direita para a esquerda? Existe mesmo uma coisa assim? Vou responder a isso em um segundo. Mas antes disso, só quero que você note que esta apresentação será feita tanto em hebraico como em inglês, para que você possa visualizar um pouco algumas das diferenças. Vamos começar com o básico. O que é o idioma? Então, uma língua é formada de comunicação humana, composta de palavras de uma forma estruturada. Não há direcionalidade nisso. Mas uma língua é muitas vezes, nem sempre, expressa por escrito. Então, quando você a escreve, você faz isso usando uma escrita. Uma escrita é a combinação de símbolos. Os símbolos podem ser letras, como um alfabeto, mas não necessariamente. E existem as regras sobre como usar esses símbolos para formar palavras de forma estruturada. Portanto, o idioma. A direcionalidade, na verdade, se aplica à escrita, não ao idioma. E algumas línguas podem ser escritas em mais de uma escrita. Por exemplo, a Zeri. No Azerbaijão, é escrita da esquerda para a direita, em latim. Indo para a Rússia, é escrito usando o cirílico, também na esquerda para a direita. Bem, então, se você for ao Irã, onde há milhões de Azerbaijaneses, eles escrevem seu Azeri com a forma perso-árabe da direita para a esquerda. Portanto, o mesmo idioma, mas com três maneiras diferentes de escrevê-lo. Então, quais são as línguas mais comuns que usam principalmente uma escrita da direita para a esquerda? Claro, temos o árabe. É a maior delas. Mas também temos o Punjabi, Urdu, Farsi ou Persa, usado no Irã. Pasto, e depois línguas como o Maldivo, Sorani ou Uyghur, que na verdade é usada em partes da China. Existem, é claro, muitos outros idiomas menores. Agora, você pode estar olhando para essas línguas, para a forma como seus nomes nativos são escritos, e pode estar pensando, bem, eles parecem semelhantes. Mas tudo bem, isso é porque a escrita tem algumas semelhanças. Mas as línguas em si podem ser, na verdade, muito diferentes umas das outras. Por exemplo, vejamos o árabe e o farsi. Se você imaginar as línguas do mundo como folhas crescendo em uma árvore, você terá um ramo para as línguas germânicas, como o inglês e o alemão. Então, não muito longe dali, você terá um ramo para as línguas germânicas, como o inglês e o alemão. Não muito longe, você terá um ramo para as línguas românicas ou latinas. Temos lá o francês e o espanhol. E, bem, do outro lado da árvore, você terá o árabe. Você terá o farsi, ou persa. O árabe não estaria nem na mesma árvore. Então, é assim que as línguas são diferentes, mesmo que compartilhem algumas semelhanças na escrita. Agora, as línguas que são escritas principalmente da direita para a esquerda estão espalhadas por toda a parte. Do norte da África, do Mediterrâneo, do Oriente Médio e de vários pontos da Ásia. Estamos falando de algo como 600 milhões de falantes nativos. Isso é cerca de uma em cada 12 pessoas no mundo. Então, aí você tem uma razão para adicionar suporte da direita para a esquerda, mesmo que sua motivação possa ser que suas empresas aumentem seu alcance, ou apenas porque você quer ser mais inclusivo. Não há nenhuma contradição aí. Você quer fazer isso. Agora, antes de realmente falarmos sobre como fazer isso, gostaria de falar sobre alguns dos conceitos importantes de direcionalidade. O que é importante saber nisso é que não apenas afeta o texto. Na verdade, afeta tudo o que você olha. E para demonstrar isso, vou usar um livro. Não apenas um livro qualquer. Este é Asterix Legolois, o primeiro livro de uma série de quadrinhos muito popular, vindo da França. E se eu abrir este livro, como todas as pessoas civilizadas, eu sei que devo abrir da esquerda para a direita. E quando eu chego à primeira página da história, o que você pode ver é que eu tenho... Bem, eles o chamam de painéis em quadrinhos. Então, desenhos. E eu tenho textos e bolhas de diálogo. E como, bem, todas as pessoas civilizadas sabem, eu deveria estar lendo isso da esquerda para a direita. Bem, acontece que tenho aqui exatamente o mesmo livro, mas traduzido para o hebraico. Então, Asterix Hagale, ok? É assim que nós o chamamos. Então, quando eu abro esse livro, sei que deveria estar abrindo da direita para a esquerda. E quando eu chego àquela primeira página da história, depois vejo esses mesmos painéis. Mas em um tipo de ordem diferente. Mas é natural para mim, um falante do hebraico, que os esteja lendo da direita para a esquerda. Agora, se eu colocar essas duas páginas na tela, para que você possa ver que tem o francês à esquerda e o hebraico à direita, você pode ver que não é apenas a direção do texto. E não é apenas a ordem dos diferentes painéis. São também as imagens em si mesmas que foram, em sua maioria, espelhadas. E a razão para isso é porque uma imagem muitas vezes tem algum sentido de movimento, direção, posição nela. E uma imagem como uma interação em sua volta, seja ela a história geral, o texto, a imagem ao seu lado, e se não espelhássemos a imagem, acabaríamos com algo que poderia ser contraditório. Agora, você quer espelhar a maioria das suas imagens, mas não todas elas. Como você pode ver aqui, temos o mapa da França. E o mapa espelhado da França não é mais... Naturalmente, é um mapa espelhado. Não é um mapa da França. Portanto, você não quer fazer isso. Agora, você pode estar pensando, ok, isso é uma história em quadrinhos. É meio óbvio. Mas como isso realmente nos afeta? A verdade é que ela realmente afeta muito mais do que apenas coisas que são objetos, como os livros. Pesquisas têm realmente mostrado que a percepção visual das relações espaciais entre objetos é diferente entre pessoas que leem principalmente da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Agora, vou traduzir isso. Isso só significa que nossos cérebros são um pouco diferentes. A forma como percebemos o mundo é ligeiramente diferente. E isso tem sido realmente observado com crianças de até 4 anos de idade. O que significa que, antes que elas aprendam a ler, a cultura em que crescem afeta a maneira como visualizam as coisas. E para nós, se falamos sobre a web ou aplicativos móveis, isso é sobre onde você coloca o botão voltar, ou onde você coloca o seu logotipo na página. Todas essas coisas são importantes. E se você tiver algumas melhores práticas sobre como fazer isso em um idioma da esquerda para a direita, então, muito provavelmente, a melhor prática sobre como fazer isso em um idioma da direita para a esquerda é apenas espelhar esse mesmo comportamento. Portanto, agora estamos em um ponto em que podemos realmente falar sobre como fazer isso no WordPress. E costumávamos ter diferentes métodos para fazer isso nos temas e plugins. Para os temas, nos diziam para usar o rtl.css, o que era ótimo. Na verdade, foi a razão pela qual me envolvi com o WordPress. Em 2006, o WordPress recebeu um incrível suporte para a escrita da direita para a esquerda por uma equipe de colaboradores farsi, Ryan Bourne na época. Ele fez isso acontecer. Mas agora, o rtl.css é um método que não se ajusta realmente a um fluxo de trabalho moderno com temas. Ele não se encaixa realmente em um tema que tenha mais que um arquivo CSS. É uma outra história. E é meio difícil gerar esse arquivo automaticamente. Portanto, o que eu gostaria que soubessem é que não precisam usar o rtl.css porque há uma alternativa. E a alternativa está embutida no WordPress. Na minha opinião, é mais simples de usar. E geralmente proporciona uma melhor experiência da direita para a esquerda. Portanto, o que você precisa fazer são três coisas. Primeiro, você gera um arquivo CSS totalmente espelhado. Falarei em um segundo sobre como fazer isso. Então, digamos que você tenha style.css Você simplesmente passa por uma ferramenta e então você obtém um arquivo CSS espelhado. Você nomeia esse arquivo style-rtl.css Então, quando você registra sua folha de estilos no WordPress, você também diz add underline data. Então, se for uma reversão rtl, você substitui. E o que isso faz? Quando o WordPress vai carregar o arquivo style-rtl.css se ele estiver rodando em um contexto da direita para a esquerda, ele vai carregar o arquivo style-rtl, o que é ótimo. Como você criaria esse arquivo CSS espelhado? Bem, você apenas segue o que o WordPress Core faz. Ele integra um módulo chamado rtl.css. É bastante fácil de instalá-lo localmente. Você também pode ir ao rtl.css.com para obter todos os detalhes sobre ele. Então, é apenas um script ou um comando que você alimenta seu arquivo CSS e ele lhe dá os arquivos totalmente espelhados. É realmente bom. Ele faz um espelhamento perfeito. Ele vai lidar com suas sombras, suas animações, seu posicionamento e tudo mais. Portanto, você realmente não precisa pensar em muita coisa. Mas se você quer pensar mais, se você tem algum tipo de interface complexa ou pequenos detalhes que você precisa corrigir, você pode fazer isso usando apenas opções avançadas, diretrizes e plugins que o rtl.css suporta. Você pode ver algum exemplo disso no WordPress Core. Mostrarei em um segundo. E, é claro, ele se integra com sistemas de construção populares, o que é basicamente meu objetivo no mundo agora, hoje, é fazer com que todos integrem isso em seus sistemas de construção, para que o façam uma vez e depois não tenham mais que pensar em rtl. Então, há alguns exemplos. Eu não sei se tem muito tempo. Não, eu não sei. Então, eu não vou falar sobre eles, mas o rtl.css suporta um monte de funções que você pode usar. O que eu gostaria de fazer a partir daqui, porque, tipo, há uma agenda, e é isso que eu acho, que o apoio a rtl deve ser onipresente. Porque é tão fácil fazê-lo que, sabe, por que não fazer disso um requisito para temas e plugins? Talvez possamos construir melhores ferramentas, isso é certo, mas devemos simplesmente fazê-lo. E quando você olha as estatísticas de uso do WordPress em vários idiomas, você pode ver que o árabe, por exemplo, é apenas 0,25% de todas as instalações do WordPress. Bem, é um idioma. É o quinto maior idioma do mundo. É uma língua que é falada por cerca de 4 a 5% da população mundial. Portanto, é claro, talvez não consigamos chegar a 4% até o próximo ano, mas talvez consigamos chegar a 1%, apenas fornecendo uma melhor experiência. Então, é isso, estou correndo. Então, vou ficar bem agora. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.